E aí pessoal, o trabalho de hoje é só fazer o pedal. Você mesmo batendo a cabeça aqui, só estudando o que vai fazer. É que deu certo. Pedal bacana, mas fica papo, eu acho que tá legal. Aqui pessoal, no outro lado, no outro extremidade, você só dá um bracinho pra lá, que é o que vai bombear a bomba. Porque às vezes se eu colocar a bomba aqui dentro, aí eu boto um varãozinho ali, né, pra bombear a bomba. Aí pessoal, já comecei o do acelerador, o acelerador vai ficar aqui, ó. O acelerador aqui assim, com a visão daí. Aqui falta fazer um eixinho, eu vou botar por baixo aqui, ele sai bem aqui, que eu quero ver se eu boto o bracinho pra puxar o cabo assim, ó. Quando pisar ele vai baixar o cabo aqui pra acelerar, né. Vou dar embreagem. Vou dar embreagem assim. Lembrar, pessoal, deixei um pouco mais pastado. Olha aí, pessoal. Botei a alavanca da moto. Botei, pessoal, não tinha um varão liso, só tinha aquele de construção mesmo. E tinha lixadeiro, tirando os lixados. Usei ele mesmo. Mas é uma feiazinha, pessoal. Pode botar essa alavanca, mas deu certo. Ficou a primeira pra trás, pessoal. E as outras, tudo, tudo se passando. Vamos ver como é que fica o laço. A alavanca sempre é laço. Aí deu trabalho, pessoal. Eu tentei botar por baixo, não dava certo. Até daria, mas ia ficar muito baixo. Podia pegar num garrancho o negócio, né. Aí ia andar certo, mas não. Eu fui direito até pra cima. Fiz que alongar o bracinho ali, ó. Eu fiz mais curtida aí no furo lá embaixo. Curtir e não deu certo, não. Eu fiz que desfazer longa assim, pra poder dar certo. E a alavanca também eu queria botar ela mais alta aqui, mas não tinha jeito.